Thaís, a casa tá aí, ó. Vou dar uma volta em volta da casa primeiro? Cuidado. Ué? Cuidado aí. Gente, isso aqui fica num buraco. Nem acredito que vai estar aqui, cara. Cara, nem eu. Olha aqui. Isso aqui é... Tenebroso. Que susto. Aqui é o final da casa, né? Aham. Cara, no meio do canavial, assim, dá um negócio ruim, né, Thiago? Hã? Dá um negócio ruim, né, cara? Tá claro. Muito. Tem muito sininho, isso aqui é? Tá. O mato cresceu bastante. Cresceu. Fala, guerreiros. Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje estamos aqui em mais uma lenda nova trazendo pra vocês um local muito sinistro, muito assustador. Local que é sinistro, hein, Thaís? Muito. Quando a gente veio de dia aqui conhecer esse local já foi assustador, né, Thiago? Foi. O clima aqui é pesado, cara. Pessoal, a gente tá no meio de um canavial que a gente... Só no canavial a gente andou o quê, Thiago? Um quilômetro e meio? Pra dentro do canavial? Eu acho que mais ainda, hein? Pra chegar aqui nessa casa, cara. E agora de noite é pior ainda a sensação, cara. É pior ainda, cara. Pessoal, aqui tem uma história muito triste, né? Um negócio... Foi uma tragédia que aconteceu, né, Thaís? Aqui nessa casa morava uma família muito grande. É... Morava o homem e a mulher, né? E eles tinham dois filhos. E esses dois filhos, eles eram casados. E as esposas deles moravam junto aqui. Moravam tudo eles juntos. Eles trabalhavam aqui na parte da cana. Antigamente. Isso há muitos anos atrás. E um certo dia um dos filhos estava pra cidade. Chegou bêbado em casa. Começou a brigar com o pai por causa do serviço. Não sei o certo o que foi. Foi por causa do serviço. Eles começaram a brigar. Ele e o pai saíram no soco, cara. Começaram a brigar. A mãe entrou no meio pra poder... Separar a briga, né? Sim. Aí o filho catou a faca pra poder matar o pai dele. Esfaquear o pai dele. E no que ele foi pra esfaquear o pai dele, a mãe dele entrou na frente. E a facada pegou bem no coração da mãe dele. Na hora. Foi fatal. Ela faleceu dentro da casa. O pai pegou e expulsou o filho da casa. Não sei o que aconteceu depois. Se o filho foi preso. O que aconteceu. Nem com o outro filho. Não sei o que aconteceu. Só sei que há muitos anos atrás isso aconteceu. E até hoje a casa está abandonada, né Thaís? Não sei se o senhor também... Ele acabou falecendo. O que aconteceu. Não sei se ele é vivo até hoje. Mas foi isso que foi nos passados. E eu e a Thaís veio pra fazer a exploração de dia. Uma casa muito assustadora. Muito sinistra. E hoje a gente teve coragem de vir aqui nessa lenda aqui de noite, cara. Muito sinistra. Muita gente tava pedindo, Thiago, pra gente vir aqui de noite fazer a investigação. E hoje a gente tá aqui. A única pena que eu sinto assim de... Do dia que a gente veio é não ter o drone naquela época. Verdade, Thiago. Nossa, imagina isso aqui. O povo ia ver quanta cana tem, cara. É no meio do nada, galera. No meio do nada. Mas se o pessoal quiser a gente volta um dia aqui de dia e faz gravação de drone. Faz uma filmagem de drone. Sim. E a nossa intenção hoje aqui, pessoal, é que a casa falaram que ela é assombrada. Que o espírito dessa mulher assombra. Então hoje a gente veio aqui pra fazer essa investigação. Mas vamos entrar na casa, vamos ver como que é o clima lá por dentro. Porque aqui fora já tá muito tensa. No Espaço K2. E tenta fazer uma comunicação pelo Spirit Box se tiver presença, tá Thaís? Vamos lá, Thiago. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo que a gente gravou de dia. Que saiu lá no Casal Furacão. Depois que você assistir esse vídeo, entra no link e vai lá e confere. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma história de terror. Thaís, bora lá? Vamos lá, Thiago. Olha aí, pessoal, ó. Canavial aqui. Thiago, toma cuidado de cobra, hein? Porque onde tem canavial, Fih, é ninho de cobra. E onça também, hein? Não dá medo já por fora? Cara, é muito macabra. A casa do canavial. Licença. 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 Oi, Ki. Olha aqui. Filhado de cobra que eles falam, ó. Ó, marca. Uhum. Boa noite. Tem alguém aí? O que? Thaís. Olha aqui. Que marca é essa? Marca de sangue, não é? Parece que é. Opa, licença. Qual é a marca de sangue, Thaís? É mesmo, Thiago. Mas pode ser sangue de animal, né? Pode ser, ó. Mãe, mas será? Olha o tamanho da aranha, Thiago do céu. Olha, tem um monte de aranha no teto, cara. Vai, chega daí. Eu escutei. Oi. Não, não faz isso não. Não era quartos muito grande, né, Thiago? Não. Ó, aqui era um colchão de casal, ó. Se fosse um colchão de casal, ó. Olha o espacinho que já sobrava, uma cama de casal. Verdade. Aqui tem alguma coisa que foi quebrada. Deixa eu só ver aqui. E a vista deles, pessoal, era só a cana. Oi? Tá parecendo coisa de banheiro, sabe? Ou o vaso sanitário, ou a pia. Ah, esse aqui? É. Os quartos do mesmo tamanho. Outro quarto pequeno, né? Cara, não sei se é o canavial, Thiago. Tá me dando um arrepio, cara. Aqui é sinistro, né, cara? Por ser no meio do canavial, né? Que sinistro. Dá mais medo ainda. Tudo muito fechado. Vou dar uma olhada aqui pra mim. Ó, 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 aqui. Olha aqui. É marca de sangue. É mesmo? Tá vendo? Aqui é roupa, ó. É marca de sangue, cara. Tem um negócio ali, um litrinho, ó. Ó, o sangue veio aqui, ó. Esse aqui já é um colchão de solteiro. Será que tem um... Aquele dia de dia, eu não lembro dessas marcas. Será que é da mulher, cara? As marcas do... Ah, mas faz muito tempo, né, Thiago? Será que fica a marca assim, cara? Então. Esse litrinho é do quê? Põe a mão disso aqui não, hein? Deixa eu tentar ver. Natural? Natural? Será que é alguma coisa... Que ajudou na... na facada? De conter o sangue, alguma coisa? Não sei, cara. Será? Não dá pra ir a gente ver o resto? Hum, o sangue para ali, parece, né? Será que tá dentro disso daqui? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tá podre, né? Tá podre, ó. Tem alguma coisa no fogo. Eu escutei. Ó, o sangue parou aqui, ó. Nossa, Thiago, aqui... Lembra desse quarto aqui? Hã? Esse quarto aqui tava... O forro tava tudo caindo. Olha, tem aranha aqui, ó, na entrada. Cuidado. Tô meio de cobra, assim, caindo em nós, cara. E o... O que será que é aquilo? Será que é um bicho, cara? Ou será que é sangue da época do assassinato? Não sei, cara. Porque sangue mancha, né? Eu não lembro de ter visto isso hoje em dia, mas vai ter... Ó, mais aqui, Thaís. Nossa, cheio de marcas. Olha aqui, cara. Mas é, é uma poça. É uma poça de sangue, cara. Você tá vendo? Thiago ainda vai ter que olhar no vídeo de dia. Pessoal, assiste o vídeo de dia aí, lá no canal Casal Furacão. E vê se tem essas marcas lá pra gente. Eu vou filmar com a câmera do celular, Thaís, porque na GoPro não pega. Segura minha arma. Galera, ó. Isso é uma poça de sangue, ó. Grande. Ó, mais marcas de sangue. Aqui outra poça de sangue, Thaís, ó. Aham. Sangue muito antigo. É, sangue seco, ó. A cor eu acho que na câmera aqui não pega, mas é sangue, cara. Pelo olho dá pra ver, né, Thaís? Que é avermelhado. Ó. Mas aqui dá pra ver, ó, que é sangue, ó. Caramba, cara. Ah, barboleta. Caiu na teia. Tem uma jarra aí, parece? Aí, uma jarra. Isso é jarra antiga, hein? Jarra antiga. Que susto, cara. Caramba. E ele tava aqui, tá? Caramba. Ó a aranha, mano ali, ó. Amor, já vamos passar o K2? Vamos. Me dá o K2? Amor, vou com a minha lanterna baixa, tá? Tá. Se tiver alguma coisa aqui, sobrenatural, que pudesse comunicar com a gente. Você percebeu que aqui era tipo uma porta? Olha aqui. Sim. Aqui era tipo uma porta. É verdade, ó. Um portãozinho. Se tiver alguma coisa sobrenatural aqui, pudesse aproximar aqui da gente, pra gente saber. A gente está aqui somente pra uma investigação, pra saber se tem alguma coisa aqui sobrenatural. Como uma mulher, faleceu aqui, foi assassinada pelo próprio filho. A gente queria saber se tem alguma coisa sobrenatural aqui. Tá tranquilo, amor. Tá tranquilo, mas eu não tô tranquilo não, cara. Amor, você passou o pé na coisa. No quê? Na aranha. Tinha aranha aí? Tinha. Tiago, tem alguma coisa nesse forro, cara? Será que é demônio? Não sei. Tem alguma coisa sobrenatural aqui? Se a mulher que foi assassinada pelo próprio filho estiver aqui, eu peço que toque no nosso aparelho. Opa! Ó! Taís do céu! Tá vendo, Tiago? Tô! Olha isso! Muito obrigado! Ó! Tá aqui, Tiago. Tá aqui, ó. Você está aqui nesse cômodo, né? Taís, será que não é bom? A gente saiu do cômodo. Hã? A gente saiu desse cômodo. Vamos fazer algumas perguntas pra ela pra ver se ela responde pelo K2. Tá. Tá? Vamos perguntar pra ela se ela foi o filho dela que assassinou ela mesmo. Tá. Se... Se você for a mulher que falaram pra gente que assombra esse local aqui, se puder responder algumas coisas pra gente, ó... Piscou. Tá vendo? Você é a mulher que o seu filho assassinou? Taís do céu! Olha, Tiago. Que incrível, cara. Muito obrigado. Eu queria saber... Quer fazer pergunta, amor? Foi verdade que... Cara... Que você foi pra defender o seu marido, pra separar a briga? Não defender, pra separar a briga deles? Se isso for verdade, se você foi pra separar a briga, toque no K2. Opa. Piscou. Ó, piscou. Você viu? Aham. Muito obrigado. Nossa, Tiago. Que incrível, cara. Impressionante, né, cara? A gente já podia fazer um sprint box, amor? A gente já teve contato suficiente, cara. Será que esse armário aqui é alguém que subiu lá pra fazer alguma coisa, escondeu alguma coisa? Tiago, tem gente aí. Opa! Tchau! Tchau!